A Lerge instala CPI para investigar irregularidades na produção e nos custos das matrizes energéticas. Assembleia Legislativa homenageia Reis e Príncipe da Nigéria. E Plenário derruba 14 vetos do Governo do Estado a projetos aprovados pela Casa. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Nesta terça-feira foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, para apurar irregularidades na produção e distribuição de energia e os custos das matrizes energéticas do Estado. O deputado André Correia foi eleito relator e Jair Bittencourt será o vice-presidente da CPI. Entender o percentual efetivo das matrizes energéticas, fiscalizar as concessões responsáveis pela produção e distribuição de água, luz e gás com o objetivo de aprimorar os serviços prestados à população, foram algumas questões levantadas pelo presidente da CPI. Esses aspectos vão ser abordados na CPI. Todas as matrizes energéticas estão contempladas, inclusive as alternativas. O Rio de Janeiro tem uma potencialidade de ser um símbolo para o Brasil de aproveitamento de resíduos sólidos, de novas matrizes energéticas, como a energia solar. A gente precisa entender a dimensão da aplicação dessas energias, como podemos contribuir, além de tudo, essa interlocução permanente com os setores do governo, as secretarias de desenvolvimento econômico, a Casa Civil, com as empresas concessionárias de serviço público, e com as nossas agências reguladoras, que exercem um papel fundamental, e tentar deixar como legado uma energia de melhor qualidade, sobretudo uma energia mais barata, para o consumidor final, seja ele o consumidor individual, ou a indústria e os setores produtivos, vitais e fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado. Para o deputado Jair Bittencourt, o fornecimento precário de energia elétrica, principalmente no interior do Rio de Janeiro, é um dos maiores entraves para o desenvolvimento econômico do Estado. Nós vamos focar em ouvir o interior, ouvir cada questão, por exemplo, a questão do gás não chegou ao noroeste fluminense, por via de dutos, e sempre a explicação é a mesma, que não tem, que não cabe, E a Agenersa, que é a nossa agência reguladora, precisa ter um trabalho mais efetivo, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, também precisa fazer a sua parte. Reis e Príncipe da Nigéria foram homenageados nesta terça-feira na Alerje. A comitiva real do país africano está no Brasil desde o dia 15 de novembro. Eles participaram de várias homenagens ao mês da consciência negra em São Paulo e agora no Rio. Na Alerje, a solenidade foi presidida pela deputada Renata Souza. A visita da comitiva também teve o objetivo de promover o intercâmbio e estreitar as relações entre Brasil e Nigéria. Participaram da cerimônia representantes de diversas religiões de matriz africana e de movimentos negros. Crianças do Morro Dona Marta, em Botafogo, se apresentaram para a comitiva real dançando no ritmo afro-samba. Parapatia, vim do seu salão, Parapatia. Parapatia, vim do seu salão, Parapatia. Boa parte da cerimônia foi falada em inglês, principal idioma da Nigéria. O produtor cultural Sérgio Noronha lembrou que as meninas negras do Dona Marta hoje podem ter orgulho do passado delas e ter mais chances ainda de construir um futuro melhor. A deputada Renata Souza considerou a visita dos reis e do príncipe como uma reeleitura da nossa história. Sem dúvida nenhuma, todas as falas são marcantes, inclusive quando a gente fala da nossa ancestralidade que foi perdida completamente num processo de escravização dos nossos ancestrais. Então hoje, quando a gente fala de um retorno à Nigéria, é realmente conhecer a nossa árvore genealógica que foi negada para nós, pretos e pretas que tiveram seus ancestrais escravizados no Brasil. Então hoje, essa é uma cerimônia com os reis de fé, justamente para compreendermos de que maneira a gente faz essa volta, esse reencontro ancestral com a Nigéria e a África. É o reconhecimento da cultura, da memória, da religião, mas acima de tudo é também poder produzir novos laços políticos, econômicos e culturais. Então é uma oportunidade que o Brasil tem de repactuar e reparar um processo muito doloroso e violento de escravização dos nossos ancestrais negros vindos de África, em especial da Nigéria. O plenário analisou o veto do governador do estado a 16 projetos aprovados pela Alerje. 14 vetos foram rejeitados pelos parlamentares, entre eles o que cria um convênio entre o governo e a Supervia para coibir a venda ilegal de produtos e drogas. Veja como foram as votações. Nesta terça-feira, em sessão semipresencial, os deputados votaram o projeto do presidente da Alerje, deputado André Siciliano, que estabelece um regime tributário diferenciado para empresas que investirem na construção de data centers no estado. A proposta pretende equiparar a carga tributária do Rio aos benefícios fiscais já concedidos a esse tipo de empresa em São Paulo e no Espírito Santo. A medida vai possibilitar a criação de postos de trabalho e ganhos na arrecadação do ICMS. O texto aprovado segue para análise do governador. Também discutida a proposta que cria no Rio o Observatório Mãe Beata de Emanjá sobre racismo religioso. O observatório deve coletar, ordenar e analisar dados de violência contra grupos e terreiros de religiões de matriz africana no Rio de Janeiro. O texto determina também a divulgação anual de um relatório com as principais análises, dados e indicadores que possam embasar políticas públicas de combate ao racismo religioso. O projeto da deputada Renata Souza e mais nove coautores foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Cada dia vemos mais denúncias de violência contra terreiros de candomblé e de umbanda. Então é seríssimo o que a gente está assistindo no estado do Rio de Janeiro. Um observatório que trata exatamente do racismo religioso, em especial contra as religiões de matriz africana, é fundamental. Então nesse sentido a gente tem uma vitória simbólica e real, porque a partir da apuração desses dados nós vamos conseguir produzir políticas públicas. Os parlamentares aprovaram o relatório final da CPI que investigou a queda na arrecadação do estado referente aos royalties de petróleo e gás. O documento de 260 páginas aponta que o Rio de Janeiro deixou de receber cerca de 20 bilhões de reais nos últimos 10 anos por falta de fiscalização da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Os parlamentares propõem a criação de uma força-tarefa para reaver os recursos e de concurso para aumento do corpo técnico da ANP. São diversas sugestões. Primeira, o Tribunal de Contas criar um órgão interno específico para fiscalizar os repasses de participação especial. Dois, o tema de acordo que foi assinado entre a Fazenda ANP para a Fazenda fazer parte da fiscalização direta das concessionárias. Três, ter concurso público, tanto para a ANP, como também para a Fazenda, para melhorar o quadro fiscalizatório. O estado do Rio pode ter um programa de atendimento integral à saúde da pessoa surda que deverá ser implantado nas unidades de saúde públicas e privadas. Os locais deverão dispor de intérprete de libras para auxiliar nos atendimentos, além de capacitar os profissionais da saúde na linguagem de sinais. As instituições que não cumprirem as normas poderão ser multadas. A proposta da deputada enfermeira Rejane retorna a pauta para a segunda votação. Em sessão extraordinária, os parlamentares discutiram 16 vetos do governo a projetos aprovados aqui na LERJ. O primeiro veto foi ao projeto que prevê uma parceria entre o Poder Executivo e a Supervia para impedir a venda de produtos contrabandeados e de drogas nas plataformas e nos trens. O veto foi rejeitado e a proposta vai virar lei. É vendido qualquer tipo de mercadoria, que irá tirar à vontade, como também drogas, maconha, cocaína, o crack em grande escala. Isso é vendido não só nas estações, como dentro dos trens. Então, nós temos que acabar com essa pouca vergonha e o governo do estado, a polícia militar, a Supervia, investir para dar segurança ao usuário do sistema de transporte. Os cartórios do Rio de Janeiro podem passar a emitir de forma gratuita certidões negativas de antecedentes criminais para os taxistas do estado. A proposta do deputado Dionísio Lins foi vetada pelo governo, mas o plenário rejeitou o veto. Também vetado o projeto do deputado licenciado Rodrigo Bacelar, que cria o Portal da Transparência do Programa Especial de Administração Fazendária. A ideia é garantir que a população tenha acesso aos resultados alcançados e à produtividade do programa. O veto foi derrubado e o texto vai virar lei. A Lei Orçamentária de 2021 teve nove artigos vetados pelo governo, todos incluídos por emendas dos parlamentares. Entre eles, o que autoriza o Executivo a implementar o plano de cargos e salários dos servidores da saúde e do IASERJ. Sete artigos tiveram o veto rejeitado e serão incorporados ao texto da lei. Também foi parcialmente vetado o projeto do Poder Executivo que estabelece tratamento tributário especial para empresas termoelétricas que implementarem novos projetos de geração de energia no estado a partir do gás natural. O governo suspendeu o artigo que trata da participação das empresas em leilões de energia, mas o veto foi rejeitado pelo plenário e o texto será promulgado na íntegra. Foi discutido ainda o veto ao projeto do deputado Luiz Paulo e da deputada Lucinha, que prevê a criação de um cadastro de servidores estaduais que tenham sido contaminados pelo novo coronavírus. Esse cadastro deve ser gerido pela Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão. O veto foi rejeitado e a proposta vai virar lei. Recebeu veto parcial o projeto assinado por 15 deputados que cria política estadual para a população em situação de rua. O plenário derrubou o veto sobre o artigo que prevê um comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento da política pública, mas manteve vetado o trecho que trata da composição desse comitê. Também recebeu veto parcial a proposta do deputado Sérgio Fernandes e mais 22 parlamentares, que pretende estimular o empreendedorismo feminino no Estado. A ideia é promover a consolidação dos empreendimentos liderados por mulheres. O artigo vetado diz que o governo deve simplificar a abertura e registro de micro e pequenas empresas lideradas por mulheres. A atividade, segundo a justificativa, é de competência privativa da União, mas o veto foi rejeitado. Foi vetado também o projeto do deputado licenciado Felipe Peixoto, que cria o passaporte equestre para permitir o trânsito livre de cavalos e outros animais no Estado. O veto foi derrubado pelos parlamentares. O projeto do deputado Carlos Mink, que autoriza o Poder Executivo a criar a carreira de guarda-parque no Estado, foi vetado pelo governo. Os guarda-parques devem atuar nas unidades de conservação do Rio de Janeiro. A proposta teve parte do veto rejeitado e vai virar lei. O que ficou é muito importante, porque cria a função guarda-parque, define seu treinamento, suas atribuições e garante que esses guarda-parques ficarão cuidando dos parques estaduais do Rio. Nós criamos ou ampliamos 15 parques no Estado, mas eles não podem ser parques de papel. Tem que ter demarcação, sinalização, plano de manejo e guarda-parque. Recebeu o veto parcial, o projeto que cria o programa de informação sobre doenças autoimunes no Estado do Rio. O trecho vetado trata da criação de um sistema de coleta de dados sobre diagnósticos, sintomas e tratamentos de doenças autoimunes. O governo explica que os dados sobre doenças autoimunes não são obrigatoriamente notificados, mas o veto foi rejeitado e o projeto será publicado na íntegra. Também vetado pelo governo, o projeto do deputado Sérgio Fernandes, que autoriza o governo a incluir a disciplina educação ambiental no currículo das escolas da rede estadual de educação. O plenário derrubou o veto e a proposta vai se tornar lei. Vetada ainda a proposta que obriga os depósitos de automóveis e motocicletas apreendidos a manter uma brigada de incêndio com pelo menos um bombeiro civil e brigadistas voluntários. O projeto do deputado subtenente Bernardo teve o veto derrubado e vai virar lei. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite pra você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o canal do povo.